Sem desejar ver, nem lembra dos meus desenganos Pérez, quem tudo perdeu A coração leão não sabe o que fez, tudo bem A coração leão não sabe o que fez, tudo bem Este pobre navegante, meu coração amante Enfrentou a tempestade, no mar da paixão e da loucura Fruto da minha tempestade, em busca da felicidade A coração que eu engano, vou esperar por um bem De um coração leão, que nunca será de ninguém Que nunca será de ninguém E nunca será de ninguém Muito obrigado 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 Obrigado